Senhor, mas se você me chamou, eu não posso te escutar. O cara do meu time já tá tomando taca já, velho. Solado. Nossa, vai muito solado, velho. Tem um menor aqui, vou tentar fazer a bolsa pra ele também. Tô upando aqui. Tá difícil aqui, velho. O cara do meu time é muito ruim aqui, da minha lane, quer dizer. Você está procurando sobreviver, você ganhou o direito de passar a chance. Vamos ver se você vai encontrar. Aerox vai cair. Ah! Não, não. Não, mas para tudo você não consegue se mexer. Só eu consegui mexer. Mas ao mesmo tempo isso tira efeito negativo e recupera a vida. Calma. Morrei, morrei. Pô, calma aí que eu vou te ter um controle errado. O que foi isso? Vai cacetando aí que eu vou engajar já já, tá? O que foi isso? O que foi isso? Meu abençoado é que eu estou a fazer. É ele. Meu abençoado é para ele. Ele é morrer. Fica de rapariga Cara, calma aí Tive que voltar aqui um pouquinho Toma, tô sonando minha lane Aqui eu não morro não, aqui tá tranquilo Os caras tão me... Como é que se cura aqui mesmo? Se tiver um item Ou você tem que ter um item Comprado Deu um daninho Mata aí Legal, tamo bem Vamos levar aqui Mas ele ficou na merda Legal, levamos aqui Vou comprar alguma parada agora Mata aí Fica de rapariga Caralho Caralho Caralho, que dano da desgraça Você é tão útil? Não foi, meu é Desgraça Eu vou partir pra cima Eu vou partir pra cima Vem que vale Nossa, mano, eu quase matei o cara A sorte dele é que o guardião tava do lado O TAC, tu quer ajuda aí já? Pode, pode vir Pode vir que a gente sobe os caras Os caras não tem a game em mim agora Tens eles vão levar a torre agora Agora gente. A armadura... A... A... Quase matei, hein. Aí eu... dei nada. Ai... Como que não morreu, velho? Tome qual lane, o Intax? Tome na amarela. Beleza. Tô do lado aqui. Mano, não dá pra sair agora não, já que o meu mano silvinho faleceu. Não, relaxa. Eu quero que tô voltando, tô voltando. Botei os cara pra respeitar aqui um pouquinho. Bateu um maluco voando ali. Quase matei. Nossa, eu cacetei três caras aqui sozinho, que isso? Porra, achei meu boneco, repito. Tem um maluco lá no teto, mano. Atirando. Vou pegar ele. Acho que na próxima wave aqui é caia aqui, tá galera? A próxima wave eu acho que caia aqui. Eles não podem rodar para sempre. Precisa encontrar uma grande força. Tá morto. Os caras usam bem o cover, mano. Meu brother aqui acho que me... Meu brother me abandonou, mano. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já deu já. Quatro caras na back, tá precisando de ajuda. Tá legal, tá legal. Mano, eu farmei, farmei bem aqui. Comprei quem é bom e eu gosto. Comprei quem é bom e eu gosto. Bom demais. Recuei, hein? Tô voltando, mano. Eu tô aqui como bola. Pô, mas é ruim de ponta, não é. Aqui é. Calma, calma. Tem muito cara aí, tem muito cara aí, tem muito cara aí. Tem muito cara aí, tem muito cara aí, tem muito cara aí. Tem muito cara aí. Tem muito cara aí. Eles não seção intacta que tá aqui ou não tô vendo. É, eu tô mais repo aí, né? Tá com a gente aqui intacta? Sou eu, sou eu. Sou a velha, sou a velha. É a velha. Boa velha. Tô boa velha. Eles estão ali atrás da pilagem. Eles estão ali atrás da pilagem. Acabem ali. Eles não poderiam chegar bem. Comigo. Comigo. Puxei aqui. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Estou com você. Tô com o cubo, tô com o cubo. Nossa, eu arregacei com o inferno. Matei, matei, quer dizer, né? Finalizou, passei a coroa. Um, um, um. Legal isso aqui. Nossa costa, tá na nossa costa, nossa costa, nossa costa. Quer matar esse cara, a gente mata. Eu quero achar ele. Virei a bola de novo? Tá down. Boa. Boa. Nossa, tamo uma parada aqui, hein? Tô atrás de um cara aqui, velho. Vamos levar essa torre. Foge não, filho de rapariga. O que é uma parada aqui? Tô com a força. Também acho que tô mal ult aqui, mas eu tô... ignorando. Matei. Boa. Mais um. Muito bom, velho. O Lotria tá bapando tudo, filho de rapariga. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, morri também, morri também. Pô, mas eu tô com muita coisa que dá pra comprar agora. Nossa, velho. Tô fazendo uma festa. Vamos levando, vamos levando. Tô regenerando a minha vida aqui, gente. Mano, tô jogando muito. Tô jogando muito! Tô jogando muito! Bora, 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 bora em tácteira. 20 segundos pra minha outra, hein? Se eu ficar no meio, eu tô morto. Estou atendendo. Coisa ruim voltou, hein? Vamos lá! Ele ultou também, né? Que prazer. Eu queria comprar aí também. Peguei um aqui. Comentário. Estou pronto. Tchau! 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 Muito legal, muito legal. Pode ultar, meu amor, pode ultar, meu amor. Não morro não, bebê. Tô preso, tô preso. Vazei, vazei. Eles não sabem o que atingiu. Aí você está. Vazei, vazei. Nossa, nossa, nossa. Uia, 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 uia. O cara quis me pegar, mano. Utei, utei. Levantei e vou voltar, hein? Fui. Essa é a perfeita. Vazei, vazei. Os heróis vão cair. Nossa. Tô recarregando, tô acompanhando. Vazei, vazei, vazei. 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 Filha da puta, velho. É, aqui eu morri também. Mata, mata, boa garoto. Matei o meu ainda, pelo menos. Ó, nossas costas, nossas costas, 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 costas. Toque, 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 toque. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vazei, vazei. Vazei, vazei. Vazei, vazei. Lutou, lutou, a gente é burra. É lutou, é lutou, é lutou. Guys, até pra ganhar agora, velho. Matei-me. Eu vou agora, hein? Vai, 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 vai. Eu tô de longe, só soltar a resistência porque eu tô bem louco. Contei. Boa. Boa, hein, Tati. Boa. Feito? Boa. 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 como é que é isso ai? agora vamos ganhar né? agora vamos, agora vamos se der muita margem na rosa, na rosa na rosa, na rosa vamos lá vamos lutar na rosa ali estou indo se eu conseguir pegar a porra da tirolesa só porque eu não vejo eles não significa que eles não estão aqui a caixa está feita estou aqui pega esse corno ai agora volta deixa 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 vamos ajudar na base logo já foi aqui tem mais um aqui ó, bem pertinho do lado da linha azul tem comigo tem comigo, tem comigo aqui eu tô vendo ela invisível, tá por aqui vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar aqui ó aqui ó, levantei grudei aqui ó, levantei aqui tá quase morto vou pegar pode empurrar ó, chegou mais um aqui comigo tô com você hein tá cadê ele? ela tá lá tá aqui na frente tá aqui na frente vazou, 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 vazou pra nada pô, pra nada cheguei mano matei só vamos que eu tô comandando aproveitar agora mano o tanque deles morreu morreu mais um peguei matei mais um é agora mano falta nada é agora vamos vamos é agora agora é fight eles tem um minuto mano mortos ativei o impulso também só vamos agora é o momento agora é o momento e aí e aí e não está no fosso como assim não está no fosso Bate essa desgraça. Esquece os caras, só bate essa porra. Bate, bate, bate. O robôzinho pode me puxar, meu amor. Cara, essa daí foi uma parada, hein? Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Silzinho jogou muito, hein? Vai, o cara é... Primeira do cara e ele já com... Mano, fiz 16 barra 2, mano. Eu dei 67 mil de dano, mano. Que isso?